Seu tempo de pensar acabou Vou guardar nosso amor numa caixinha Pra ver se outro alguém ocupa seu lugar Ficou a marca do batom no meu lençol Ficou o cheiro do suor no travesseiro Mas nessa cama nunca mais vou dormir só Deitar comigo aquela que chega primeiro Vou pra balada, vou sair me divertir Antes de esquecer eu faço até o impossível Numa plaquinha vou escrever dizendo assim Tô disponível Seu tempo de pensar acabou Agora quem não quer sou eu Isso não quer dizer que o amor De uma hora pra outra desapareceu Não fala que a culpa foi minha Você perdi um tempo pra pensar Vou guardar nosso amor numa caixinha Pra ver se outro alguém ocupa seu lugar Ficou a marca do batom no meu lençol Ficou o cheiro do suor no travesseiro Mas nessa cama nunca mais vou dormir só Deitar comigo aquela que chega primeiro Vou pra balada, vou sair me divertir Antes de esquecer eu faço até o impossível Numa plaquinha vou escrever dizendo assim Tô disponível Vou pra balada, vou pra balada, vou sair me divertir Antes de esquecer eu faço até o impossível Numa plaquinha vou escrever dizendo assim Tô disponível Tô disponível Amém